Eu quero ser o verdadeiro vencedor Se é tudo e é o testemunho do Senhor Obedecer lentamente em meu coração A verdadeira oração, sincero louvor Eu quero ser o verdadeiro vencedor Se é tudo e é o testemunho do Senhor Obedecer lentamente em meu coração A verdadeira oração, sincero louvor Seu chido!